Seja muito bem-vindo, Romário Marcini, 100% focado no YouTube. No vídeo de hoje nós vamos fazer um vídeo sobre quiz e curiosidade, um canal de quiz e curiosidade. Cern para qualquer nicho. O exemplo que eu vou dar aqui vai ser em relação ao infantil, porque eu estou fazendo o meu canal infantil, né? No vídeo passado já falei pra vocês que inclusive ia fazer um vídeo demonstrando quais os quiz e curiosidades que eu estou escolhendo do meu canal infantil, que vai dar certo, quer dizer, é comprovado em outros canais, dá certo, eu vou mostrar outros canais pra vocês. O meu eu venho programando, vai entrar a partir da segunda quinzena de outubro, nós estamos na primeira, e até o final do ano eu vou intercalar os meus vídeos, que eram todos os sábados, com o vídeo da quarta-feira falando de curiosidades e quiz para o público infantil. Esse é o caso que eu vou dar de exemplo aqui, tá? Mas você pode pegar esse mesmo exemplo e fazer qualquer nicho, só tendo a preocupação de descobrir qual a idade do seu público e qual o público que você quer atingir. Dali em diante você vai desenvolver o tema, vai desenvolver o nicho, mas eu vou explicar como se faz um canal de quiz e vídeo de quiz bem detalhado, como sempre. Você pode se inscrever para saber tudo que eu faço detalhado, porque se não é inscrito até hoje, não sabe que eu sou detalhista e caprichoso. Então vamos direto agora para o meu canal aqui, onde eu separei alguns vídeos de outros canais. Vou ter aqui quiz infantil, pura e simplesmente, e é nesse estilo assim, de quem é a música, qual é o animal, aí você vê aqui, tem uns que não estão dando mais o número de visualizações, outros estão, tá? 85 mil visualizações ao ano, 1 milhão de visualizações ao ano, 616 mil a 2 anos, que som é esse, mais ou menos aqui. De quem é a música, e aqui, qual o animal, e aqui, que som é esse, outra aqui, jogo da memória, isso tudo é voltado para o público infantil. Não chega nem ser o juvenil, que também tem a categoria de juvenil e adulto. Ou seja, o quiz, que tanto me perguntam, Mário, quiz ainda monetiza, Mário monetiza, e ainda dá para viralizar, ainda dá para fazer muita coisa em cima de quiz. E eu sempre lanço aquela ideia, né? Você misturar quiz com curiosidade no meu canal, que dá super certo. Então eu vou demonstrar hoje para vocês como fazer isso. Tanto faz, volto a repetir o nicho. Vou utilizar o nicho infantil, que eu achei muito interessante, e já vinha falando para vocês que está crescendo novamente o nicho infantil. O nicho infantil no YouTube está crescendo e muito bem, tanto dentro para fora do Brasil, e essas opções aqui você pode fazer tanto para dentro quanto para fora. Eu vou fazer para dentro, na Portuga mesmo. E aí, continuando aqui, você vai lá, 6 mil a um ano, 318 mil a 11 meses, adivinha, aí já é em inglês, está vendo? Aqui juntou dois tipos de nicho. Mas na verdade aqui seria, como eu falei para você decidir o público, aqui já seria para o público mais juvenil. Já sairia do infantil, para ir para o infanto juvenil, aquela galerinha de 9, 10 anos, até 12, né? Hoje 12 já é adolescente. Mas até 11 anos que está no colégio, e a mãe já botou no curso de inglês. No CNA da vida, umas coisas dessas. E aí, o que não falta aqui é... Aqui o Eduardo Realta, a gente vai falar também sobre isso. Apareceu por acaso aqui o Eduardo Realta, a gente vai falar porque eu adquiri o curso dele. 15 dias das crianças. Então você tem sempre tudo nessa faixa. Tudo passa de muito mil. 105 mil, 99 mil, 1 milhão, 335 mil, adivinha o cantor. E tudo voltado para o público infantil. Vocês veem que aqui são os cantores infantis, como lá em cima, naquele de 1 milhão, são animais. E eu no outro, adivinhe, são 85 mil, adivinhe o desenho, o filme pela música. Então podemos trabalhar esses exemplos dados, exemplos consagrados. Ou seja, o que eu estou mostrando para vocês aqui é uma validação de mercado. Então já sabemos que esse nicho, esse estilo de vídeo, dá certo. Então vamos ver como funciona aqui esse que mais... e 1 milhão de visualizações. Vamos dar uma olhada como funciona os temas. Aqui vem os animais pelo som. Oi, turma do Universo. Tem uma introdução. e vamos ver como ele age de acordo com cada pergunta. Só para a gente ter a base do que a gente vai fazer. Vai começar a quarta pergunta. É simples. Já dá para sentir como que a gente vai trabalhar. Primeiro, quando entrar a pergunta, você vai perguntar de quem é esse som, de quem é essa foto, de quem é essa voz, essas coisas todas. Aí vem uma trilha sonora de acordo com o tempo. Vou dar uma aceleradinha aqui rapidinho. Acertou o que disse golfinho. Aí acabou. Aí vem a foto principal da resposta e acertou quem disse aí o nome. Então, se for foto, o que a gente vai perguntar? De quem é essa imagem? Ou de quem é essa foto? Isso aí vai valer para todas as perguntas. E aí depois acertou quem disse e aí você coloca a resposta. Então, você vai basicamente mexer somente nas respostas. O resto vai ser tudo base. Ou seja, você vai poder fazer uma gravação lá no Clipchamp que eu vou levar para a voz ou TTS, onde você quiser colocar a sua voz. E depois é só encaixando no sistema. Então, dá para ver como vai funcionar. E aí sim, agora eu vou começar a fazer com vocês. Eu vou usar... Eu tenho o método TurboQuiz do Eduardo. Isso me facilita muito. Aqui eu não vou utilizar. Eu vou trabalhar com quem sou eu. Eu gostei de trabalhar isso. Acho que vai ser interessante a criança vendo desenhar. Vocês vão entender. Então, eu vou abrir aqui o quem sou eu. Vou usar esse modelo. Lembrando sempre, gente. Eu uso o modelo porque eu já adquiri o método da Clipchamp. Já adquiri deles os personagens de chroma key. E agora eu estou fazendo em cima do TurboQuiz. Por quê? Eu já aderi e já estou fazendo. Eu sempre falei para vocês essa parte. Quando eu pego algum curso ou ganho, na verdade, eu ganhei esse curso. Dessa vez eu fui presenteado pelo Eduardo Realta. Ele falou, Mário, foi muito bacana o que você fez com o método da Clipchamp. Eu gosto muito do estilo que você faz. Então, eu vou te presentear o meu curso. Dessa vez você não precisa comprar. Você que é nosso cliente. E aí eu me presenteou e eu já estou utilizando. E eu sempre falo para vocês. Ou eu comprando, ou sendo presenteado, ou descobrindo alguma coisa, como eu descubro várias vezes, principalmente na Griga, que eu trago de graça para vocês. Eu estou trazendo também a opção de quem quiser e quem puder adquirir esse curso. O link vai estar sempre na descrição. A gente vai falar mais sobre isso. No final, eu ainda vou dar uma passada por dentro do curso. O importante agora é ensinar vocês a fazer esse vídeo. Quem souber, já tiver a habilidade de trabalhar com Canva, nem precisa adquirir o curso, obviamente. Agora, quem não souber, como eu, ou quiser ganhar tempo, adquire, porque já vem tudo pronto. Vamos voltar para cá e como funciona o Quem Sou Eu. Já vem pronto aqui. é um vídeo de 50 segundos. Nós temos um Quem Sou Eu aqui, dois Quem Sou Eu, três, quatro, cinco. Nesse aqui, pronto. Mas você pode botar até quando você quiser. Também vou explicar isso. Então, como é que funciona esse aqui? Vou dar um play. Ele já vem com a abertura e já começa o desenho aqui, desenhando, para a criança descobrir o Quem Sou Eu. Lógico que a criança que conheceu o personagem vai falar e vai ficar toda feliz que acertou. Aqui, nós estamos com 15 segundos, pode ser 15, 10, à vontade, e a resposta com 4 segundos que estaria. E logo em seguida, você tem a resposta do Tom. Aí vai passar para outro, já tem as transições prontas e aqui já está o espaço para você ir colocando. Você vai colocar o personagem aqui. Mas como que você vai fazer isso? Está vendo esse desenho? Nós temos aqui dentro do Canva um aplicativo chamado Speed Painter. Se você não tiver ainda ele de seus favoritos, você vem aqui, aqui do lado, aplicativos, aí vem aqui em cima, Speed, vai já aparecer aqui, Speed Painter. Você seleciona, é esse daqui, esse do cachorrinho. Tem outro também que você pode usar, mas eu gosto de trabalhar mais com esse aqui, com Speed Painter. Que você vai vir aqui e vai trazer a imagem. Eu tinha aqui feito com Bob Esponja, mas deixa eu ver aqui. GR, botão direito, guardar imagem como, aí você vai guardar lá IPNG, JPG, no seu computador. Você retorna aqui para o Canva e lá no Speed Painter, você vai utilizar Close File, aí você traz o GR, guarda o GR aqui, aí tem aqui, duração do desenho, 3 segundos, duração de pintar o desenho mais 3. Esse primeiro aqui do Tom, ele está com 15, mas eu vou preferir trabalhar com 10. Eu vou preferir trabalhar com 5 no desenho e 5 na pintura. Isso é uma questão de cada um optar. Aqui você vai ter a oportunidade de modificar. Daqui em diante, você pode modificar até o primeiro também, é só você trocar os valores aqui dele. 5 segundos eu quero desenhando e 5 eu quero pintando. Gerar, agora vamos aguardar. Enquanto isso, vamos adiantando outras coisas que a gente pode no nosso design aqui do nosso quiz. Enquanto ele está gerando, aqui era o Tom no número 1. Se eu vou fazer o GR, eu vou vir aqui, deleto, boto 2. Eu venho na resposta também, deleto, boto 2. E aqui em cima onde está o Tom, obviamente, você vai trocar para o Jerry. Qualquer coisa, você dá uma esticadinha assim, tá bom? Enquanto ele vai fazendo, nós podemos fazer o seguinte, você pode levar para qualquer voz neural, como levar para o Clipchamp e botar lá quem sou eu, eu sou o Jerry, quem sou eu, acertou quem disse que eu sou o Tom. Mas nesse caso, sua voz não deve ser tão ruim, você pode utilizar sua voz, é melhor ainda. Mas, como eu falei, você querendo, você vem aqui no conversor de texto e fala e bota quem sou eu. E aí você grava, vou tirar aqui da voz da Letícia, no caso aqui é porque é meu personagem feminino, mas eu tiro dela, vou colocar aqui o Fábio só para exemplificar, e aí você grava isso aqui, quem sou eu. Vamos ouvir quem sou eu. e aí isso aqui serve para todos. Basta você vir aqui, você vê aqui quem sou eu. Então você já tem lá o quem sou eu. Você volta aqui, continua editando, mas você vai dele todo aqui, gravar, você continua. Acertou? quem disse Tom. É o primeiro. Aí você pode aqui salvar, vou ouvir um pouquinho. Acertou quem disse Tom. Mas você vê que nem sempre a mesma coisa. Quem sou eu, você bota aqui um para saber que é a resposta do primeiro, e assim vai. Mas eu prefiro, nesse caso, trabalhar com a minha voz. Eu posso usar o próprio OBS. Como eu posso vir aqui no Windows, clicar aqui, gravador do próprio Windows. Gravador de som, aplicativo, aí você vê aqui, abrir. E aqui eu começo a gravação. Vamos lá? Quem sou eu? Acertou quem disse Tom. Quem sou eu? Acertou quem disse Jerry. Quem sou eu? Acertou quem disse Bob Esponja. Quem sou eu? Acertou quem disse Fred Fliston. Quem sou eu? Acertou quem disse Branca de Neve. Eu gosto porque fica uma interpretação melhor. Agora vamos ouvir. Quem sou eu? Acertou quem disse o Tom. Quem sou eu? Acertou quem disse o Jerry. E aí nós demos o tempo exato. E é muito mais fácil a hora que a gente for fazer os cortes para colocar lá no Canva. você vem aqui com o botão direito mostrar a pasta renomeia ela para quem sou eu e eu gosto de jogar ela lá para os meus downloads. Jogo ela aqui para os meus downloads fica mais fácil que eu sei qual é a pasta. E aí vamos voltar lá que ela deve estar pronta. Ficou pronto. Vamos clicar nele. aqui é edito sim ele já veio para cá você seleciona ele roda e joga ele aqui dentro. Só que eu botei com 10 segundos agora como vocês viram. Então aqui já ficou 10 segundos aqui embaixo o meu template. Vamos lá. Ele vai desenhar agora 5 segundos ele vai colorir. 5 para desenhar 5 para colorir. Aí já virou para cá. Virou para cá a gente vem aqui e pega a própria imagem que a gente fez. Eu vou lá nos meus uploads que eu subi essa imagem seleciono arrasto ela e jogo ela aqui dentro. Então eu trouxe ela para cá ela está com fundo você pode deixar ela com fundo você já pode pegar uma imagem em vez de fundo PNG você pode pegar uma imagem com fundo sólido se você não for Cava Pro ou se você não souber remover o fundo eu venho removo o fundo do Cava Pro e deixo só ele e deixo os mesmos 4 segundos contra o 7. E assim eu vou fazendo com todos eu fiz aqui também mais uma o próximo que eu falei foi Fred Fliston vem aqui go back ele retira aquela imagem a gente vai entrar agora com a do Fred ele vai pegando aqui mesma coisa 5 e 5 já está ali só deixar ele fazer e assim eu também vou fazer com a Branca de Neve e posso fazer com outros enquanto ele faz o Fred ali eu posso fazer aumentar bastante eu vou sair daqui para mostrar para vocês vou sair daqui do canto porque eu vou precisar desse espaço para mostrar para vocês como aumentar você querendo acrescentar mais você vem aqui nesse quadradinho que eu estou vendo aqui a visualização e grátis 4 quadradinhos aqui embaixo você seleciona e aqui vão aparecer as que você tem eu vou selecionar essa aqui que não tem nada porque aqui eu já fiz o de R seleciono uma seleciono duas seleciono três clica com o botão direito duplicar as três páginas novamente com o botão direito duplicar as três páginas e assim eu vou fazendo ele todo quantas eu quiser se eu quiser botar aqui 20 quiz 20 quiz quem sou eu vou colocar basta selecionar botão direito duplicar as três páginas e fica na ordem exata e aí você volta para cá porque eles tinham uma transição você vai vir aqui onde já está a transição pronta você seleciona a transição clica nela e basta vir aqui do lado aplicar por todas as páginas ele vai aplicar em todas as páginas a mesma transição e agora vamos continuar botando o Fred botando a Branca de Neve e etc eu fico pronto meus cinco eu não vou fazer esses outros que eu acrescentei aqui não eu vou deletar eles foi só para mostrar para vocês seleciono ele até aqui eu vou deletar deletei eles mas eu vou fazer depois desse vídeo aqui com 10 em vez de 5 ele vai ser 10 aqui é para exemplo e como sempre na descrição eu vou deixar o link do vídeo do canal infantil quem quiser ir lá ver retornei aqui no meu cantinho que eu vou vir aqui deu 1,22 eu posso trazer o áudio para cá? posso posso trazer efeitos sonoros para cá? posso posso trazer legenda para cá? posso trazer tudo para cá mas eu prefiro fazer essa parte no cover que ele já adiantou muito minha vida e aqui compartilhar baixar vídeo MP4 porque eu gosto de trabalhar as minhas finalizações sempre no CapCut vou deixar ele finalizar aqui e vou levar para o CapCut então a parte minha de quiz de animação já está completa através do Turbo Quiz e eu vou voltar aqui no Turbo Quiz porque eu vou querer uma introdução e vou querer uma conclusão para isso então aqui já tem os prompts especiais para isso a primeira parte é fazer como na aula para eu levar acessar os prompts completos e aqui embaixo dessa aula de prompt eu vou procurar um prompt que me interessa que é o Quem Sou Eu vou abrir vou copiar os prompts levo para o chat de GPT aqui é fácil só você vir aqui vai estar tudo explicado aqui como você pegar os prompts vou vir aqui vou pegar o prompt de início vou selecionar o prompt primeiro prompt copiar vou levar para o chat GPT vou dar um Ctrl V vou pedir para ele fazer o prompt de entrada volto aqui enquanto ele faz o prompt de introdução para mim segunda parte a conclusão copio os prompts já vêm todos prontos aqui dentro também está do Turbo Quiz por isso que eu falo a facilidade desse curso dele desse template desse template juntos ele compra um pacote completo é enorme porque já resolve tudo e a mesma coisa quem for trabalhar lá no ClipChamp trabalha com a voz neural quem como eu fiz aquela hora gravei minha voz eu posso gravar porque são introduções bem pequenininhas que facilitam a nossa vida novamente aqui gravador de voz abrir começou a gravar vou para o meu chat GPT e aí como eu falei se você for do ClipChamp você vem aqui copia e é para o ClipChamp se você for de narrar você manda ver como eu vou mandar agora prepare-se para colocar suas habilidades à prova hoje vamos testar seu talento e descobrir personagens no menor tempo possível será que você consegue adiviar antes que o desenho se complete a cada traço uma dica a cada sombra o desafio mas atenção você só tem 10 segundos para descobrir quem é antes que o mistério seja revelado então ajeite seu acento abra seus olhos e prepare-se para esse desafio será que você é rápido o bastante? vamos ver agora e aí você começa e aí eu vou gravar logo aqui também a conclusão depois é só eu separar lá no ClipChamp CapCut e olha se você gostou desse não vai querer perder o próximo vídeo que já está aqui em cima esperando por você clica lá e continue se divertindo ou seja ele ainda mandou o próprio disparante deixa eu só fechar aqui pausar acabar vou vir aqui nesse novo gravando mostrar a pasta aqui eu renomeio entro e conclusão e como eu falo arrasto o olhar desses meus downloads que eu gosto ele já deu pra gente a introdução ele deu a conclusão e ele deu o corpo o vídeo em matéria de áudio que a gente narrou ou você levou pro ClipChamp está pronto em matéria do quiz está pronto agora nós vamos acrescentar o efeito sonoro volta a dizer você pode fazer tudo lá no Canva isso é questão de cada um eu aproveito o Canva com os templates dele que já estão ali dentro preparo tudo e eu prefiro trabalhar com CapCut que é editor de vídeo que eu estou mais acostumado então eu tenho o melhor e também o próprio CapCut ele já tem os efeitos sonoros que possivelmente eu vá precisar ali então eu vou voltar aqui e agora sim eu vou pro meu CapCut aqui no CapCut eu vou importar primeiro os meus áudios quem sou eu e estou em conclusão e logo aqui embaixo também já está pronto o que nós fizemos no Canva então eu vou importar todos esses ele já começa no vídeo vou clicar ele vai pra palinha do tempo então olha só se eu deixar minha introdução aqui olha o que vai acontecer não vai dar tempo ele já entra no desenho então como é que eu faço isso vou diretar aqui depois eu coloco o tamanho do tempo a primeira coisa que eu venho é na minha intro coloco ela aqui então aqui está meu áudio ele tem ele tem 27 segundos então essa parte aqui vai ter que durar 27 segundos como é que eu faço eu volto exatamente lá no meu Canva seleciono essa primeira parte seleciono ela toda aí deu 5 aqui eu vou duplicar ela 10 vou duplicar ela 15 vou duplicar ela 20 dupliquei novamente 25 dupliquei novamente 30 e aí eu corto lá e aí eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 compartilhar baixar não quero todas as páginas eu quero a 1, a 2, a 6, a 5, a 4 e a 3 ou seja eu quero essas 6 páginas então ele vai fazer um vídeo 6 páginas e de 5, 5 segundos ele vai movimentar 5 segundos ou seja de 5, 5 segundos ele vai movimentar o que que acontece a hora que baixar aqui que eu levar pra lá vai ficar a sua introdução com o dinamismo e aí já começa a fluir o quiz ficou pronto vou trazer pra cá a minha abertura vai sobrar um espaçozinho eu vou selecionar ela vou dar um CTRL B esse excesso fica marcado aí eu dou um delete então a minha introdução vai ficar certinha hoje vamos testar seu talento e de 5 em 5 segundos ele vai fazer esse movimento como eu falei nós vamos ter a ação para a nossa apresentação logo em seguida vamos pegar o nosso quiz só soltar aqui ele vai entrar vamos ver agora agora sim agora nós vamos buscar aqui o nosso áudio vamos colocar ele aqui embaixo quem sou eu e nós vamos ter que acertar pergunta por pergunta então o primeiro já foi o quem sou eu então eu tenho que vir aqui tá certo ele já tem que encostar aqui ele já tem que entrar perguntando quem sou eu tá bastante vamos ver agora quem sou eu aí você seleciona dá um CTRL B e espera vir a resposta acertou quem disse o tom mas aí ele tem que estar certinho aqui antecipou um pouco vamos ver acertou quem disse o tom isso aí você separa novamente com o CTRL B lembrando que o primeiro tinha que ser o segundo depois eu fui de 10 em 10 e aí você vai fazendo em tudo ele vai ter que começar perguntando quem sou eu novamente você bota juntinho com quem sou eu sou eu quem sou eu mesma coisa separou CTRL B e aí você vai e coloca no início da resposta você tem que acertar direitinho acabou de pintar virou você encosta aqui e vai acertou quem disse o GR e assim a gente vai fazendo com um por um aí você chegou aqui no último fez tudo certinho branca de neve para não perder não correr risco do áudio sair do local você já faz assim você junta tudo seleciona com o botão direito clipe composto e agora nós vamos pegar exatamente a nossa conclusão e agora eu venho com a minha conclusão coloco ela aqui no final vou voltar aqui e vou pegar novamente o que eu fiz aqueles 30 segundos que eu fiz para a introdução ele vai ficar para a conclusão passou um pouco a gente volta aqui ou corta e eu vou deixar ele já com uma tela final porque ele vai estar despedindo já vai estar aparecendo acima o vídeo que eu acabei de falar que ele faz a chamada para a ação então como você saiu acertou todos os personagens então aqui eu vou juntar esse com esse e agora com esse e vou pedir novamente com o botão direito para criar o clipe composto então agora está pronto a minha narração com o meu quiz com os passamentos certinhos mas lógico que a gente pode melhorar isso a gente pode colocar um tic tac o relógio no tempo da pergunta e alguma cineta eu gosto de usar muito a cineta de escola no tempo da resposta então você pode vir aqui está selecionado você pode vir aqui em cima áudio efeito sonoro e aqui você pode botar relógio tic tac você vai procurando vento você vai fazendo o que você quiser e no final sirene melhor normalmente é botar em inglês aqui e você vai escolher seus sons para acrescentar som então eu já tenho os meus separados vou importar eu tenho dentro do meu computador o tempo passando e o sino da escola aí eu trago para cá e a hora que começar aqui a pergunta logo depois que ele perguntar quem sou eu quem sou eu eu venho aqui com o meu relógio coloco aqui embaixo duplico ele copiar seleciono aqui no final e vou CTRL V aí venho aqui mais uma vez CTRL V até chegar a resposta CTRL V a resposta vai vir agora acertou ou seja acabou certinho aí eu venho com o meu sino de escola acertou quem disse o tom e assim eu vou fazer para continuar eu faço assim eu crio um clipe composto aqui dele crio um clipe composto ele fica dessa altura e o outro separado aí facilita a minha vida vai começar a perguntar aqui quem sou eu e aqui eu pego esse aqui copio ele já está marcado lá dá um CTRL V que é mais fácil eu vir aqui reduzir e aí eu trago a minha sineta para cá vocês vão ver que já vai ficar tudo certinho acertou quem disse o Jack e assim eu vou fazendo e se você quiser ainda botar uma tria sonora você pode buscar efeito sonora eu busco aqui sem problema nenhum mas tria sonora de fundo eu costumo buscar muito é dentro do YouTube Studio para não correr risco vou trazer uma para botar altura para vocês entenderem a altura vou pegar uma tria sonora aqui dos amiguinhos vou colocá-la aqui embaixo só que ela vai ficar bem baixinha ela não pode atrapalhar nada aqui no início a gente pode ter uma altura um pouquinho maior mas o ideal é ter que ficar lá no fundo para-se para colocar suas habilidades à prova hoje vamos testar quase não parece então eu vou deixá-la aqui com menos 20 para a gente ouvir o talento de descobrir personagens no menor tempo possível será que você consegue adiviar antes que o desenho se complete a cada traço uma dica porque quando eu parar de falar e tiver esses vácuos aqui até chegar a outra acertou quem disse o tom ela vai surgir com uma tela sonora bem fininha lá atrás mais uma vez copiar ctrl v corta o exagero ctrl b veleta e agora está pronto ah Mario e legenda não neste caso eu não aconselho a botar legenda não vai ficar muito informação nesse caso eu prefiro deixar do jeito que está exportar quiz está pronto o nosso vídeo de quiz infantil lembrando que como eu falei aqui através do turbo quiz você pode fazer simplesmente qualquer nicho tá eu devo fazer outros vídeos de qualquer nicho mas aqui dentro desse turbo tem muita coisa eu vou fazer um vídeo na verdade esse vídeo já está pronto então eu vou fazer o seguinte vou deixar ele até agora na tela final para você quem quiser ver antes de sábado esse vídeo está sendo lançado numa quinta-feira o vídeo esmiuçando o curso por dentro vai ser a partir de sábado porque o curso tem várias coisas aqui ele além disso ele ensina a estrada trabalhar com estratégia canal raiz editorial roteiro produção o que se destaca thumb e-mail vou até clicar aqui você vê já vem as thumb e-mails prontas né você vai vendo aqui embaixo e sempre embaixo da aula vai ter ó clique aqui para acessar aí vai clicar vai ser como a gente foi lá você vai ser levado dos templates aí você vai ter a variedade também meio as coisas todas mas eu vou fazer um vídeo bem esmiuçado como eu falei para vocês isso aqui foi uma passada para eu fazer exatamente um canal de infantil que tanto está me pedindo é de quiz que acessa os modelos você tem todos os modelos lembrando sempre que isso tudo aqui pergunta alternativa quiz animado o que você prefere caça a palavra futebol quiz natal quiz sim ou não você pode adaptar para qualquer nicho tem os modelos também verticais são os mesmos só que em vertical e tem uma coisa que é muito bacana que é o acesso aos promptings né aqui embaixo você vai ter vários promptings para você levar para o GPT e já está prontinho para ficar pronto além da aba comunidade mas como eu falei para vocês eu vou fazer um vídeo especificando isso por dentro que eu da outra vez eu trouxe o Backdark Up eu comprei o Backdark Up investir e trouxe para vocês dessa vez como eu falei eu fui presenteado e é que ele apresentasse porque simplesmente sensacional melhorou muito porque além de tudo ele explica muita coisa para quem quer ter canal tá as outras aulas eu na verdade como eu já graças a Deus já estou sabendo bastante não tudo que a gente nunca sabe tudo mas já estou sabendo bastante de Youtube as aulas ali para mim só reforçaram mas se eu falar assim quando você aprendeu eu aprendi porque sempre tem uma coisa que a gente aprende eu aprendi inclusive como fazer melhor o quiz infantil por isso que eu dei essa mexida aqui e quis fazer então você vai ter direito a isso tudo eu faço esse anúncio mesmo quando o produto é bom eu faço mesmo normalmente eu compro mas como eu falei eu ganhei eu vou deixar o link da descrição tanto do vídeo pronto o link também do Turbo Quiz para quem quiser adquirir aproveitando que já está num preço razoável porque ele está fazendo o mesmo que eu fiz com o meu vídeo com o meu curso desculpe você lembra do meu curso que eu falei olha quem compraria um apartamento na ponta quem compraria um curso de construção e foi quando eu vendi bastante tudo isso que vocês viram aqui já está pronto mas o curso ainda está sendo feito e depois que você adquirisse tem dois anos para utilizar o curso mas eu vou fazer um vídeo específico para isso não vou ficar aqui não não deixe de dar meu like se não você também fica falando o barco está só querendo vender não estou querendo vender não estou querendo te dar uma oportunidade se você for trabalhar só com um vídeo de quiz dois vídeos de quiz por mês não precisa investir em nada vai no manual lá vai no copia e cola e toca em frente agora eu pretendo voltar para o canal de quiz porque ao mesmo tempo que eu estou trabalhando com esse quiz para o infantil e o infantil está crescendo está voltando a crescimento de visualizações de canal de quiz e curiosidade e eu vou preparar um canal muito bem elaborado não no início infantil falta dizer essa aí está indo lá para o meu canal do infantil vou colocar ele vou criar um canal de quiz para mim para a gente ver quanto tempo também demora a monetizar mas quem puder vai investir já vale a pena vou deixar então o link para vocês na descrição da página de venda e na tela final já está pronto o vídeo que vai sábado ao ar aonde eu demonstro tudo dentro desse curso e se você ficou comigo até agora muito obrigado aguardo você no próximo vídeo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma